Olá e bem-vindos ao cair de exercícios. Bem-vindo ao caderno de exercícios mais uma vez na unidade 2, a lição 2 do módulo A1.1, que é o módulo iniciante. E já podemos ir diretamente ao exercício número 1, página 24, página 24, é o vocabulário. Sempre comece com o vocabulário. Ok? Número 1, aprender o vocabulário. Você vai simplesmente colocar a tradução. Você já sabe, né? Você já fez a tradução. E depois comigo, na correção dessa tradução, você vai ver, na verdade, no gabarito que eu vou te passar, você vai ver a pronúncia de toda a coluna. Tá bom, duas boas colunas. Aí você vai ver a pronúncia dessas palavras. Ok? C'est bom? Tranquilo? Então, vídeo sur pause. Coloca vídeo na pausa. Faz o exercício. Te encontra na correção e na pronúncia dessa. C'est parti. Voilà a correcção do vocabulário do primeiro exercício. Ok? Então, voilà o gabarito. Facil, difícil. Talvez você já escreveu tudo. Então, vamos lá logo pra pronunciar tudo isso. Tem palavras que você já conhece, tem outras que você não conhece. C'est bom? Oh, vamos repetir vos artes. Você vai repetir o que você já conhece, melhor. Aí vamos repetir junto. C'est bom? T'es prêts? C'est parti. Maison? Maison? Ville? Ville? Histoire? Répète. Histoire? Promenade? Auberge? Jardin? Église? Tableau? Tableau? Acteur? Cathédrale? Château? Terrasse? Vue? Répète. Vue? Non, évie. Vue? Édifice? Édifice? Édifice ou U, simple. Deuxième colonne. C'est bon? Continue. Parc? Arrivée? Voir? Principal? Vieux? Joli? Petit? Beau? Belle? Cher? Pratique? Bon? Grand? Grand. Voilà, por vocabulário, les deux colonnes. Facile? Tranquilo? C'est bon? Se você precisa repetir, pode voltar a repetir. Quanto mais você repete essas palavras, mais vai fixar e mais vai pronunciar certinho. Voilà, então, c'est fini. Parabéns. Se você chegou até aqui, eu espero que deu certo. Foi difícil, foi fácil. Você sabe que qualquer problema, você pode perguntar para o seu professor ou sua professora sem nenhum problema, porque pode acontecer que tem dúvida. Dúvida sempre vai ter. Sempre vai ter dúvida. Você vai só encontrar dúvidas, na verdade. Mas é legal porque fazendo assim, você vai aprender ao mesmo tempo. Então, isso é o mais importante para a sua progressão. Então, merci beaucoup. Felicitations. Salut! Felicitations. 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 Felicitations.